Música 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 Matar de São João fundada em 5 de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco Presidente Gilson Santos Soares Regentes Saulo Guglielmo e Rodrigo Israel o nosso querido Kiko Dirigentes Diretor-geral Gilson Marques Diretor de Papo Mundo Fábio Costa Diretor musical Pedro Ivo Reis Coleodrato Sidney Paris Bora O Ayrton José Babizando Reino 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 Aldona Pachano Dora Isa Da Orca Alença Arrago Bom dia, senhoras e senhores, agora é um cancinha de fogo, a corretora do nosso ensino que vai acontecer de um novo campeonato, aos nossos homens que estão assistindo a nossa obra, e todos que estão a seguir adquirindo a nossa geração. E com esse sentido, meu amor, canta mais mais. Histórico, campeão baiana dos anos de 97, 2021. Esse campeão baiana é no final de 2022, 2015 e 2016. Campeão em várias praças que participou ao longo dos seus 21 anos de resistência. Com vocês, banda marciano nova geração, A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?